Aí meu povo do YouTube, voltamos, voltamos, e com quem que nós estamos? É o Alex do Alasca, passamos o domingo aqui ó, o dia inteiro hoje contando história Aí vim trazer ele no caminhão de novo aqui, vou mostrar pra vocês aqui, pera aí Vim trazer ele aqui, o dia inteiro saçando carne, tomando cerveja, contando história né Alex? É, não postemos nada, não filmei nada, porque a gente ficou tão descontraído lá conversando né? Agradeço muito aí a hospitalidade Ah não, que isso, a gente, a gente, é, quando eu conheci o Alex lá na estrada, lá que dia que eu parei na estrada lá A gente vê que é a pessoa do bem, daí ele tava aqui, ele falou que vim pra cá né? Eu falei não, então você vai lá pra casa, sobe lá Daniel Daniel, Daniel, sobe lá Take your shoes off over here, ok? Não, pode usar, não lembra não Daí a gente, eu falei não, você vai lá em casa, vamos assar uma carne Daí eu vim buscar aquilo já, porque era meio dia, uma hora, meio dia e meio, né? Daí ele foi na loja brasileira, acabou com a, acabou com o estoque Take it off over here Não, pode usar, dá uma olhada aqui Daí ele levou o estoque de erva-mata da loja lá brasileira Levou um pacote, levou um pacote de pinhão Cara, mas olha É isso que você fica sozinho? Não É, você fica sozinho, né? 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 Stay there, Daniel Play, just play inside I'm gonna go in front of the truck Barulho aqui, ó Daí eu vim aqui trazê-lo aqui, ó Daí passei o dia inteiro lá assando carne Assando uma barriguinha de porco Assando picanha Minha mulher fez o almoço pra nós lá Daí agora eu tô devendo a visita no Texas, né? É, logo, logo eu vou estar no Texas, hein? Nossa, vai lá Eu tenho que ir lá visitar meu primo Que mora lá Que foi? Quer descer? Eu tenho que visitar meu primo Que mora no Texas E esse primo meu mora Mora meia hora da casa dele lá Vem, Daniel Vamos pra frente aqui Vem aqui Esse meu primo mora Mora meia hora de Dallas A gente vai visitar ele lá E vamos passar na casa do Alex O Alex mora Onde é que é a cidade? Você mora? É, Fort Worth Pertinho de Dallas Pertinho do lado, é junto, né? É Pertinho do Dallas, né? Daí eu vou lá visitar ele Vai lá dar uns tiros lá Vamos lá Dá uns pipoca Se tem umas armas lá Pra nós dar um tiro Com certeza Eita, doida Foi massa Eu não postei nada no Instagram Eu não filmei nada A gente assando carne lá Porque Eu não Esqueci do celular Já conversou tanto ali Que eu não esqueci do telefone Agora eu vindo aqui Eu falei Ah, vou Fazer um videozinho aqui Do caminhão dele ali Vou entrar no caminhão dele E mostrar por dentro Mostrar a carreta por dentro também Pra vocês verem a diferença A carreta dele é uma canastoga Vou mostrar pra vocês A carreta primeiro por dentro Vamos mostrar a carreta por dentro Esse cara ligou esse caminhão do lado Que eu não sei porquê Eu acho que ligou sozinho Dá a mão pra ele Vou mostrar pra vocês aqui Isso aqui é uma canastoga Agora eu vou mostrar pra vocês A diferença aqui Que nem Ele tem o cab rack ali Que é a proteção E ele tem essa parede aqui Só que a maioria das carretas Canastoga Que é essas Essas daqui Elas só tem Essa parede Não tem aquilo lá As pessoas penduram as correntes aqui Só que isso aqui Só que isso aqui Só que isso aqui Empurrando Aqui já vai pra frente Só que eu Você tem muito tempo de estrada Você acha que se rolar uma bobina pra frente Isso ali vai Protege alguma coisa? Então aqui A carreta dele aqui Ela corre Essas lonas aqui pra trás Ela é um step deck Por que que é step deck? Ela tem essa rampa aqui É Ela tem essa rampa aqui Aí aqui ele carrega as cargas Militar dele aí Tem as vantagens Aqui os pinos Pra travar a container Cabe dois containers de vinte Dois de vinte aqui, né? Dois containers de vinte, né? Aqui é os pinos Ou um de quarenta, né? É um de quarenta, mais de vinte Tem também os pinos pra cá É arranhamento de gargaguetes nisso aí Daddy, did this used to be a flathead? This is a flathead Pra subir, né? O carro, né? Oi, filho Esse trailer Calls Canastoga Because it has the tarp on the side Jump, jump Essa é combo, né? Que nem a tua Isso, aqui é o chassi de ferro Chassi de ferro Sualho da alumínio É Então a tua já é melhor Porque ela é mais leve Tudo alumínio, né? Não, filho Vai sujar a mão Vamos lá ver o caminhão agora por dentro Dá a mão aqui Dá a mão lá pro tio Vai lá, pula Daí Essa carreta aqui Ele carrega muita coisa Que eu não carrego Ele carrega a máquina alta Por causa que ele tem Esse deck pra baixo Essa é a válvula do bloquinho Que eu trouxe ali Ah, do diferencial, né? Olha a cabeça Ele colocou Trocou os dois diferencial Antes ele tinha só aquela tração em X E agora tem tração fechada Ele bate o botão lá Tem as duas opções Ou trava em X Ou trava ele Ele cheio Vem aqui, Daniel Vamos mostrar o caminhão do tio por dentro Olha que liga a luz aqui Olha que liga a luz lá atrás Eu sei que liga a luz em algum lugar Eu não lembro direito É aqui, ó Ó, bem clara a luz Ó, tem um teto solar aqui, ó E tem uma... Tem um degrau aqui também, ó Aqui, ó Dad Oi, nenê Senta aqui, ó It's okay I don't like it Onde é que tá o bug? Hey, it's right here Um, this is right here Right there It's outside No, it's not Is it? Aqui, ó Micro-ondas Igual o meu micro-ondas Dad, it's inside Oh, meu Deus Ele tem pavor com o mosquito Tem nada Olha, it's moving Okay, don't work It's moving It's moving It's moving It's moving It's moving Dead You look good, darling Good job Bem alta o caminhão dele, ó Tem 1,80m Quase que fica os braços pra cima Tem duas camas Entendeu? Aquele que eu tinha era igual esse Só que esse aqui não vira sofá aqui, né, Alex? Não, não O estúdio O estúdio que vira sofá O meu não é estúdio O meu é... Aerocab, mas tem um aerocab que vira sofá Tem, mas é pedido especial Esse aqui não Eu tinha um É Só que era o painel antigo É Ó, geladeira original aqui, ó Tem uma printer ali também, ó Não 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 mexe, não mexe Ó, aqui é do bloqueio, ó Aqui é do bloqueio E aqui é do Power de Barrio Eu só não troquei Eu peguei isso Os tags, né? Mas esse é do bloqueio da frente, ó Esse é o de trás E esse é do Power de Barrio Ah, tem um pra cada um? Um Ou de trás Ou da frente E onde... Porque se você tá numa situação Que você precisa ainda virar um pouco o volante Você bloqueia só o de trás Hummm Daí ainda ele te dá um pouco de direção na dianteira, né? Bloqueando só o de trás E se você bloquear os dois Ele não te dá nada pra direção Tem só a reta Só a reta Ô, eu não sabia não, né? Você vê, ó Tem... Você tem que colocar uma... Não tem como pôr uma trava aqui, não? Essa é a trava dele É esse aqui, ó Mas que nem aqui Aqui você pode virar... Tem que pôr uma trava aqui, não? Tá vendo? Eles sempre tiveram assim Esse aqui, ó Porque eles são tudo virados do mesmo lado Se ele tiver um aqui Você vai saber, né? Tem que ligar a luzinha aqui em cima Aí tu sabe Acendeu a luz Dois mil e três caminhão, né? Cinco Cinco Mas é o mesmo painel do dois mil e três igualzinho É, dois mil e um pra cima Acho que já mudou esse painel aí Já, é assim já É, um, dois, é Um, dois mudou, é O que eu tinha era aquele que tem os... Os botão pra fora... Os... As luzes pra fora O painel reto e ele tem o quadrado aqui Isso É, esse mesmo Esse é um painel depois daquele Não mexe, não mexe Esse aqui é o king da estrada Ele falou que o caminhão é muito bonito Mas não é melhor que o do pai dele Aí, a cunha tá ali, ó A cunha térmica aqui E aqui é onde esquentar a água E o homem levou, ó Levou o estoque de erva lá do açougue, lá Aqui, ó Só tinha dessa, não tinha da outra Só tinha dessa aqui, mazute Nem sei se é boa essa mazute ali É boa, né? Vamos descer? Vai lá no colo dele, lá Vamos olhar um pacote E é alto esse caminhão, galera Vocês não tem ideia O tanto que esse caminhão aqui é alto O tanto que é alto esse caminhão, ó Ó, o rádio igual o meu, ó Aqui, ó Vamos lá, aqui, ó Olha aí o caminhãozinho dele É mesmo Que alto, rapaz Você que tá doido, olha só Olha a altura da frente dele aqui, ó Rapaz, cara desse caminhão aqui Largou o vidro aberto Não sei de quem que é Acho que é brasileiro Isso aí, um aqui, ó Largou aberto Mas caiu água hoje Ô, motaresta Cara, como é que o cara me larga o vidro aberto? E se duvidar, trancou a porta, hein? Falei que quando eu cheguei aqui, tava já aberto, né? Se alguém conhece aí, marca no vidro, ó Documento, pendura Sorte que aqui ninguém mexe, cara Mas deve ter encharcado, isso aí Banca de couro, mas molhou tudo por dentro, hein? Tá doido Tá doido Eu cheguei aqui, era umas nove horas da manhã e tava aberto É, largou aberto aí É, outro azulão lá, ó Vem pra cá, por causa do barulho Olha aí, galera Mas isso aí, ó Curizão, gente boa Vou deixar o canal do YouTube dele marcado aqui Qual que é o arroba lá do Instagram, né? Olha aí pro Instagram É, Alex Rebelato, eu não sei É, Alex Rebelato, né? Paralá Olha no Instagram, eu vou mostrar pra todos Aqui, ó Vou mostrar pra vocês aqui, ó Esse é o Instagram do homem Tem canal no YouTube, ele vai pro Alasca Esse caminhão aí Quantos reais você tem pra lá, já? Bastante, faz três anos que eu vou pra lá Então tem, já tem, já tem o... Daniel, pra cá O choc tá ficando lá O cara vai colocar ali, pelo jeito Ou não Eu parqueava aqui antes, mas ela tem um... Eu meio deixar aqui me roubar alguma coisa Porque eu vou bater, na verdade, né? Deixa eu te mostrar Vou mostrar pra todo mundo como funciona A registração do Alasca, da placa Deixa eu te perguntar da placa Ah, é o negócio da placa, vamos olhar O caminhão tá barulhando do lado Vou mostrar aqui, esse barulhão Vamos pra cá, faz um barulho aqui Olha, olha que tem uma placa da Indiana É válida pros 48 estados, né? Aham E no Canadá No caso, essa placa é pros Estados Unidos, ó A empresa Landstar A empresa, ela dá a placa pro dono do caminhão O caminhão é dele, porém a placa é da empresa Essa placa é do Alasca, ó Essa placa, ela é válida no Alasca, né? Ó, aqui tem a registração da Indiana Dos 48 estados E do Canadá Aqui, ó Aqui é só da Alasca? Aqui é só da Alasca? Só da Alasca, ó Aí, galera A data, na verdade, é um ano depois daquilo ali, né? Um ano depois do que? Até agosto Até agosto Filé, né? Não, não, não Setembro de 23 Ah, ok Então, como funciona? Se eu for parado lá Eles vão olhar a placa só do Estado Não vai olhar a placa da... Não, não Ah, não Alasca é Estados Unidos, só É um Estado dos Estados Unidos, né? É um Estado separado Então, quando tu conta a placa aqui Ela vem nos 48 estados Menos do Alasca Ah Entendi Então, por isso... Daniel, vem aqui, Daniel Vem aqui, aqui Essa é a diferença do Alasca Doideira, né? É, esse bichão é bruto, cara Você tá doida Ah Vai lá, vai lá Tira uma foto lá do tio, lá Vai lá, Alex Do lado do Daniel, lá Vai, eu vou tirar uma foto de vocês dois, aí Colocar no... Pra colocar no vídeo, no vídeo Daniel, olha o pai aqui Tis É isso aí Obrigado, Alex Bem-vindo aí Se encontram de novo, Adalão Se encontram o Alasca Ou na estrada aí, de novo, né? Eu vou em agosto, Tex Estamos juntos aqui, eu vejo um pouquinho Não combinava dar uns pipocos lá Não dá uns tiros nas armas lá Valeu, valeu, galera Obrigado aí Falou? Valeu Tchau, tchau E aí